Eu não chamei Cassiane, você para cantar E eu já fiz Eu não chamei Cassiane, você para cantar Você me chamou E eu tenho que atender Você me chamou E eu tenho que atender Usei seu caminho E o boi marinho Não vou me perder Usei seu caminho E o boi marinho E não vou me perder E o boi marinho E o boi marinho E o boi marinho E eu tenho que atender Vamos fazer verso que o resto é resto, simbora dançar Vamos fazer verso que o resto é resto, vamos simbora dançar Vamos fazer verso que o resto é resto, vamos simbora dançar Vamos fazer verso, vamos simbora dançar Vamos fazer verso que o resto é resto, vamos simbora dançar Já fizemos alegria, cantando poesia, rodando pelo mundo Já fizemos alegria, cantando poesia, rodando pelo mundo Já fizemos alegria, cantando poesia, rodando pelo mundo Estou no boi marinho, que é o seu terreiro Estou no boi marinho, que é o seu terreiro Rua da moeda, não levei queda e nem achei dinheiro Rua da moeda, nem achei dinheiro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau